O protocolo de classificação de risco é utilizado no pronto-socorro hoje conforme a prioridade da situação do paciente que vem para a gente. Ele prioriza os sintomas de um paciente, as queixas do mesmo, as deficiências que o mesmo apresenta, os sinais vitais que são a nossa prioridade. Então o protocolo é uma humanização fidedigna, não quer dizer que os idosos ou crianças vão deixar de ser atendidos, porém eles vão ser atendidos conforme as suas queixas. Se um idoso apresenta os sinais vitais alterados, como uma hipertensão, uma hipertermia, enfim, e começou agora, ele está com a necessidade de ser classificado com prioridade no atendimento, ele será classificado. Se uma criança não está com uma temperatura elevada, não está com uma taquicardia, vamos dar um exemplo de uma dor de barriga uma semana, ele vai ser classificado conforme o nosso protocolo. Então, urgência e emergência passam na frente, o que serão isso? Um acidente, uma criança com uma febre muito alta, então a classificação de risco utilizada, ela trabalha para humanizar o atendimento. Não quer dizer que os pacientes idosos e crianças não são priorizados, eles são priorizados conforme a sua necessidade, assim como todos os pacientes que vêm para o pronto-socorro. O protocolo de Manchester, ele não é aplicado no pronto-socorro. Do pronto-socorro é o protocolo de classificação de risco, que ele é do Ministério da Saúde. Ele é embasado no protocolo de Manchester, porém o protocolo de Manchester, ele trabalha com outras cores, incluindo a cor laranja, que é um tempo mínimo de atendimento, que no protocolo de classificação de risco não há. As cores de atendimento são as cores azul, verde, amarelo e vermelho. Cada cor equivale a uma prioridade para o atendimento. Por exemplo, a cor azul vai até 240 minutos que o paciente pode esperar para ser atendido. Porém, o poder esperar não quer dizer que ele vai ser atendido somente em 4 horas, e sim conforme a necessidade no momento. Se um pronto-socorro apresenta uma emergência, esse paciente que foi classificado na cor azul, que pode aguardar, ele vai aguardar o atendimento. Mas em nenhum momento ele fica o tempo limite, só por ter que ficar no limite.